Diário de uma guerreira, indo numa segunda-feira para sua trigésima primeira fisioterapia. Bom, eu resolvi voltar para as minhas atividades marciais quando eu tiver alta do médico. Achei mais prudente, né? Eu poderia voltar agora fisicamente para as minhas atividades marciais. E eu já tenho uma lista de convites, né? Não só para o Aikido que eu pratico, para a capoeira que eu estou procurando um grupo. E para as outras atividades que eu pratico para o meu canal quando eu tiver alta do meu médico. Eu achei mais prudente. Eu acho que é mais correto, né? Bom, meus dias sem o Aikido, como tem sido. Eu sinto falta do Aikido, mas eu vou ser sincera para vocês. Eu não sinto falta de algumas pessoas do Aikido. Verdade, tá? Eu não sinto mesmo, tá bom? Eu sinto falta do Aikido Arte Marcial. Mas como eu disse, o ambiente de Dojo, para mim, é um ambiente de escola normal, entendeu? De escola, é aquela coisa de grupinho, de panela, entendeu? Né? É complicado. Eu não gosto, né? Então, meu grupo é pequeno. Eu gosto de treinar de terça e quinta, que não tem quase ninguém. Propositadamente, entendeu? Porque, sei lá, eu não tenho muita identidade, entendeu? O pessoal do Aikido, eu vou ser muito franca. Eu não tenho mesmo, entendeu? É um pessoal conservador ao quadrado, que tem dificuldade de lidar com diferenças, né? Não tem nada a ver com o sensei e com a origem do Aikido. Nada a ver, me desculpem, pessoal do Aikido, não tem nada a ver, sabe? Vocês têm dificuldade de lidar com as diferenças, tá? Percebo isso. Percebo isso claramente pelos problemas que eu tive já no Aikido, entendeu? Né? Vocês têm dificuldade. Né? Eu sou da maioria. Todos os problemas que eu tive no Aikido foi porque vocês têm dificuldade de aceitar quem pensa diferente de vocês. Vocês estão na contramão do Aikido. Tem exceções, mas... Lamento dizer, meus amigos não são do Aikido. Não são, tá? E eu, de vez em quando, vejo umas coisas, umas pessoas sendo em foto, sabe? Dando de o Aikido. Me embrulha o estômago, tá? Usando o Hakama, dando aula. Difícil, viu? Difícil. Vocês que treinam artes marciais devem sentir isso também. Nos seus grupos de artes marciais, nos seus dojos. Em geral, as pessoas que mais aparecem, vocês sabem, né? Vocês sabem. São as que a gente mais curtiram. Né? Então, é por isso que o meu relacionamento indo, Ju, é rápido. É de flash. Deu? Vou lá, treino e... De flash. Vou embora, tá? Se eu ficar muito, eu entro em atrito, tá? Com algumas pessoas. Então, fica assim. É o que eu falei. Eu não topo coisa errada, entendeu? E eu vejo. Já vi, já relatei pra vocês, né? Tive problema naquele primeiro dojo, porque eu vi coisas erradas. E apontei, né? E... Inverteram as coisas, entendeu? Tá? Como eu disse, já, né? Eu não aceito coisas erradas, tá? Então... Eu tenho problemas. Terei problemas, provavelmente, na minha caminhada no Aikido. Com certeza eu terei, tá? Terei, porque eu sou uma pessoa muito correta. Sou uma pessoa reta, tá? Eu não me desvirtuo, tá bom? Eu tenho o meu pensamento. Sensei, Shihan, entendeu? Buda. Ninguém me desvirtua, tá? Então, é isso. Hoje, e como eu disse, eu escolho lugares onde os professores me passam credibilidade. Eu fico pelos professores, tá? Né? Não é isso. Ah! Eu hoje vou falar de um tipo marcial, que com certeza vocês já encontraram no dojo de vocês. Absoluta, eu tenho absoluta certeza que vocês já encontraram. Né? O puxa-saco. Gente, esse tipo marcial chove. Não é. Não é só um dojo. Grupos de artes marciais, empresas. Cursos no geral, faculdades. Gente, mundo, vida. Puxa-saco. Uma vez... Porque eu sempre escrevi pra revista de negócios, né? De emprego. Eu escrevo pra revista de negócios. De mundo corporativo. Essas coisas, né? E mundo executivo, né? Eu li uma pesquisa uma vez. É meio controvertido isso, tá? Que dizia que os chefes gostavam de puxar saco. Aí depois eu li uma outra pesquisa que dizia que não. Que eles não gostavam. Que pegavam mal. Pega mesmo, né? Eticamente... O puxa-saco é mal visto, tá? Em qualquer lugar ele é mal visto, tá? É uma questão mesmo de etiqueta. Corporativa mesmo, né? O puxa-saco ele é super mal visto no mundo corporativo, tá? Super mal visto. Por todo mundo, tá? Tá cheio de gente assim. Inclusive o chefe. Seu chefe tem discernimento, tem noção. Com certeza ele vai entender que o puxa-saco não é confiável, né? Gente, eu conheci vários puxa-sacos na minha vida no Aikido, na minha vida na capoeira. Conheço. Conheço, sim, conheço, gente. Tô falando pra vocês do puxa-saco, tá me vindo à mente a imagem dos puxa-sacos. São muitos. Eu posso te dizer... Que é uma maioria, tá? É difícil você ver uma pessoa que não puxa o saco do sensei. Que não puxa o saco do mestre. É raro, tá? É raro. Vocês me desculpem, mas é raro, tá? Porque uma coisa é você respeitar o sensei, né? Você ser generosa, você ser educada, né? Com o sensei. Você ser autêntica, né? Ser sincera, né? Outra é você puxar o saco. Tem uma diferença, isso é perceptível, né? É muito perceptível. E tem pessoas que você vê claramente que puxam o saco. E puxam mesmo. Chega a ser ridículo, tá? Mas a pessoa puxa porque puxa mesmo. Ela é normal ser assim, porque a noção dela de ética não existe, entendeu? Ela não tem. Ela não tem noção. Ela nem tem noção que puxar o saco é antiético. Ela acha que ela não puxa o saco, entendeu? Ela acha que ela não puxa. Ela tem noção. É aquele que fica em volta do sensei. Que nem mosca em volta de doce, sabe? Fica em volta do sensei, puxa no saco dele. Fica em volta do mestre. Se oferece pra fazer tudo. Mas assim, não é se oferecer, porque quer ajudar espontaneamente, não. É uma coisa assim exagerada, sabe? Não é ser generoso. Porque uma coisa é você ajudar por generosidade, né? Depois é você puxar saco. Faz as coisas, porque o sensei fala o que ela tá fazendo, entendeu? Pra falar o que ela tá fazendo. E aí fala o que ela tá fazendo, entendeu? Pra ele saber. Uma forma de puxar o saco, né? Eu já falei uma vez pra vocês que puxa saco, a pessoa que puxa o saco, ela é uma pessoa totalmente anti-ética. O puxa-saquismo é uma falta total de ética, totalmente. Então não preciso dizer, já escrevi sobre isso no meu blog. A pessoa que puxa o saco, ela não tem ética, tá? Ela é oportunista, ela não tem ética, ela não é confiável, né? Ela tem objetivos. Ela puxa o saco porque ela tem objetivos de conseguir... O que ele falou? Né? Um posto. Ela é uma pessoa, claro, evidentemente insegura. Porque se ela puxa o saco é porque ela não confia que ela possa conseguir as coisas de uma maneira honesta. Porque puxar o saco e conseguir as coisas por meio do puxa-saquismo não é conseguir as coisas de uma forma honesta, né? Pelo contrário, desonesto. É a falta de caráter puxa-saquismo, tá? Puxar o saco. É a falta de caráter, né? Não combina com o Aikido, não combina com ética, postura. Cheguei. Cheguei e estou cansada.